E o presidente da agência Brasil Central, Reginaldo Júnior, gravou um vídeo em homenagem a Mané de Oliveira. Vamos ver. Sábado, que é um dia de alegria, hoje fica muito triste. Perdemos o jornalista Manuel de Oliveira, perdemos o amigo, o empreendedor que gerava emprego para comunicadores. Eu, em nome da agência Brasil Central, desejo à família muita força e que Deus possa confortar um momento tão difícil que é perder uma pessoa que cuidava da família como ninguém. Uma pessoa que cuidava do jornalismo esportivo como poucos. Mané, fica a nossa homenagem, fica a minha homenagem pessoal a você que inspira, inspira fazer comunicação de uma maneira diferente. Vai com Deus, Mané. Obrigado.